Oi meu gatinho, oi minha gatinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, e no vídeo de hoje eu estarei respondendo as perguntas de vocês, que vocês me fizeram na comunidade, porque eu pedi, obviamente, né? É o segundo vídeo respondendo perguntinhas de vocês que eu faço, né? O último tem dois meses, né? Desde dezembro, quinze de dezembro, né? Então tem dois meses que eu fiz o primeiro, então eu resolvi fazer um novo, né? Então se você quer que esse quadro continue, então encaixa bastante, tá? Curte, comenta, né? Pra gente ter uma parte três, uma parte quatro, cinco, sete, nove, dez, quinze. Então é isso, vocês me mandaram muitas perguntas e eu vou ler elas pra vocês, tá? E é isso, vamos começar o vídeo de hoje, mas antes deixa o seu like, que é muito importante, como eu já falei, encaixa no vídeo. E se inscreve no canal caso seja novo e me segue nas redes sociais. Beijo. Bom, eu não sei como é que tá aí, mas aqui tá um calor, muito calor. Eu tô suando pra caramba, se vocês perceberem. Vamos lá, deixa eu só fazer a thumb. Qual a sua comida favorita? Georgia, um beijo Georgia. Bom, no momento, a minha comida favorita é macarrão, eu acho. Deixa eu pensar bem. Eu acho que macarrão, assim, eu não sou de comer muito comida, assim. Sabe, tipo, ai meu Deus, arroz, feijão, não sei o que, sei o que lá. Porque, como eu sou vegetariano, hoje em dia eu tenho preguiça de ficar inventando coisa pra comer, sabe? Então, acaba que eu como, assim, né? Mais do mesmo, arroz, feijão e algum legume, algum vegetal. Mas eu gosto muito de macarrão. Pizza. Não necessariamente precisa ser um prato, não, arroz, feijão. Vamos lá, segunda pergunta da Layla Trindade. Ela perguntou assim. Mal pela pergunta, talvez até vista como inconveniente. Mas para diferenciar um pouco das mesmas perguntas de sempre que você venderia conteúdo, mais 18. Não. Não, nunca venderia. Não tem autoestima pra isso. Então, assim, também é muito, né? É muita exposição pra uma pessoa, né? Eu acho, assim. Nada contra quem faz. Cada um com o seu, mas prefiro ficar gravando meus vídeos aqui pro YouTube mesmo, que é o que eu sei fazer. É o que eu gosto de fazer. Ai, vou fazer outra thumb. Não. Tenho três thumbs agora. Mica, um beijo, Mica. Ah, um beijo pra Layla também. Um beijo. Mica perguntou três coisas que você quer fazer antes de morrer e no show. Da minha artista favorita, Selena, mas ela não faz show, então desiste. Conhecer um país que eu sou apaixonado, mas eu vou deixar pra responder qual o país seria. Nas próximas perguntas, que eu acho que tem uma pergunta, é perguntar qual o país que eu gostaria de conhecer. E conhecer alguém e me apaixonar mais uma vez. Ter aquela sensação de uma boleta ajustar um pouco. É muito bom. A minha amiga Nath, do canal High Gorgeous, inclusive se inscrevam, que ela é ótima. Pergunta qual a sua comida favorita e eu acabei de responder pra Georgia, que é basicamente, eu acho que pizza, macarrão com molho branco. Basicamente. Georgia também perguntou quem é o seu melhor amigo. Bom, eu tenho muitos amigos, mas a minha melhor amiga é a Priscila Maia. A gente se conhece desde a pré-escola, desde o primeiro, pré, 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 pré escola, desde os cinco anos. Mas eu também tenho outra melhor amiga que é a Ana, a Ana Carolina, ela já é conhecida de alguns de vocês inscritos aqui, né? Ela participava das lives, etc. Se pudesse viver durante um dia a vida de outra pessoa, quem seria? Eu acho muito interessante poder viver a vida da pessoa que eu admiro muito, que é a Selena Gomez. Então, acho que eu viveria no corpo dela pra um dia, pra saber como são as relações dela e pra saber o que ela tá aprontando pro próximo álbum. Que tá muito silencioso e eu queria, tipo, uma pista, né? Georgia, qual é o seu maior sonho? Olha, Georgia, eu acho que ter estabilidade emocional, assim, ser muito feliz em tudo que eu escolhi fazer na provisão e realizar sonhos, né? Tipo, eu acho que a vida é isso. São várias conquistas diárias que a gente tem, mas eu acho que ser feliz no modo geral. A Mika perguntou também, você tem treta com alguma esmerdista? Bom, Mika, vou fazer um silêncio aqui, um mistério. Não, eu não tenho treta com ninguém do meio do SMR, até porque eu não conheço muita gente dentro do SMR. Eu tenho pouquíssimas amizades dentro da comunidade do SMR. Eu acho que a pessoa mais próxima que eu tenho é a Amanda, Amanda Jingles, inclusive um beijo pra ela. A Nath, do Icogeus. É isso, gente, basicamente. Não tenho contato nenhum com SMRs, outros SMRs e tetravalíngua do caramba. A não ser essas pessoas, basicamente. Eu conheço algumas outras pessoas, mas que eu não tenho nenhum contato. Tipo, Lopes, que é da mesma cidade que eu, fez teatro na época, que eu já tinha terminado. Mas zero contato também. Não conheço, não falo com outras pessoas desse meio. Deixa eu ver aqui outras perguntas. Qual o seu signo? Libra. Você já conheceu algum país ou sonhou em conhecer esses em qual? Não conheci ainda, Nath, mas eu quero conhecer muito as ilhas Falkland. Falkland, Osland. Que é aqui pertinho na América do Sul mesmo. Portugal também. Eu sonho muito em conhecer. Qual o seu maior sonho? Já respondi, Manu. Ser feliz. Qual o seu hobby? Ah, eu gosto muito de escutar música, desenho. Ir à praia. Ver meus amigos, que eu amo quando eu fico muito animado, quando eu marco de ver meus amigos. Nossa Senhora. Você tem algum animal de estimação? Você não gostaria? Dioja. Eu tenho uma gata, a Dara, só. Queria ter mais gatinhos? Queria. Porém, os outros gatinhos que eu tenho, além dela, são vocês. E com qual idade você descobriu? Descobri, descobri. Sim, o que você quer dizer com isso sobre a minha sexualidade? Se for, acho que com 19. Vocês se consideram amigo falante ou ouvinte? Os dois. Eu sou muito falante, mas também sou muito ouvinte. Sou todo ouvidos. Quando você quiser sabafar comigo. Eu sou uma pessoa também de ótimos conselhos. Não querendo me engapar. Tá. Mas tem pessoas que também não seguem eles, então. Que filme você recomendaria, Jorge? Olha, o meu filme favorito. E eu amo. Não sei se muitas pessoas gostam da temática que é LGBT, mas eu recomendaria casamento. De verdade. Com a Catherine Hayock. Eu amo. Amo. O que significa ter sucesso pra você, Micaela? Olha, Mica, eu acho que ter sucesso, eu acho que é ser feliz no que a gente faz. Independente de número, independente de dinheiro. Quer dizer, isso tudo importa. Mas, eu acho que ter sucesso a gente tá feliz. Independente de qualquer coisa. Por exemplo, se eu tivesse que ir insatisfeito com o canal. E eu precisasse sair, se eu parasse, eu acho que eu ficaria feliz. É isso. Ser feliz é isso. E apostar em outras coisas. E se jogar. Fazer sempre o que o coração da gente manda. Próxima pergunta. Sei que você faz medias veterinárias. Mas você já teve interesse pelo teatro. Então, teatro é segundo plano pra mim. A veterinária, ela veio primeiro que a carreira artística. Então, eu tinha que ter esse diploma na minha mão. Que tá quase saindo. Faltam dois anos. Mas, eu vou tentar voltar pro teatro uma vez ou outra. Quem sabe? Só Deus sabe do nosso futuro. Só ele tem as respostas que a gente tanto precisa. Como surgiu o interesse em gravar. A SMR. A trabalhar com a SMR. Yara Medrado. Beijo, Yara. Bom, o interesse surgiu quando eu tranquei a faculdade. Eu precisava, né? Me dedicar a outra coisa. E então, eu decidi criar um canal no YouTube. Pra me desenvolver. Meus tons artísticos, né? Me desenvolver na frente da câmera. Aprender a falar melhor. Porque, como eu sou ator, eu também tava afastada do teatro. Então, eu precisava começar a me jogar em alguma coisa. Artisticamente falando. Então, vem o ASMR. Né? Eu lembrei assim. Bom, eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso falar. Começando assim, meio mudo. Como não quer nada. E vamos... Basicamente foi isso. Um TBT inesquecível, Georgia. Eu acho que qualquer momento da minha infância é um TBT inesquecível. Mas eu vou pegar um TBT, assim, de 10 anos atrás. Que foi quando eu entrei no teatro pela primeira vez. Minha primeira aula do teatro. Foi inesquecível. 10 anos, gente. Parece que foi ontem. Porque eu não tenho que saber se eu tô com furo. Mas, dialogando mais sobre isso. Foi ali que eu tive certeza que eu tava no lugar certo. Assim, deu um medinho. Assim, sempre dá um medinho, né? No começo. Mas, eu fui amando a cada dia mais. Me sentindo mais forte. Mais firme naquilo ali. E fiquei... Fiz umas 5 peças ainda. Gravei programas de televisão. É. Tive minhas oportunidades, graças a Deus. Você tem algum tipo de ASMR preferido? Quais são as ASMR? Eita, gente. É muito difícil falar ASMR. Que você mais inspira de onde mora. Qual a sua cidade. Juan. Lima. Beijo, Juan. Eu gosto muito de sons de boca com tapping. Opa. Quais são as ASMR? Me diz que você mais se inspira. Eu me inspiro muito na Carol. A Carol é o nome do ASMR. E ela foi quem cabiu esse mato aqui. Esse terreno no Brasil. E ela é uma fonte de inspiração pra todo mundo. Que veio depois de inspiração não só de conteúdo. Mas inspiração de força, de persistência. De lutar por esse nicho que é o ASMR. Que é um meio que é muito... Surgiu do nada, assim. Do nada, entre aspas, né? Mas que causou estrelamento nas pessoas. Que causou sensações boas em outras. E ela lutou muito. E isso inspira muito a gente também. Eu moro em Angra do X. Qual a música mais tocada no seu celular? Eu acho que no momento... É single zoom. Single zoom da Selena. Eu acho. Acredito eu. Você gosta da sua cidade? Ou se tivesse oportunidade, você mudaria? Sim. Com certeza. A gente tem que ter coragem pra fazer coisas novas. Inclusive, morar em cidades novas. Por exemplo, eu faço faculdade em outras cidades. Então, só volto pra minha cidade os finais de semana. A não ser quando eu estou de férias. Eu fico aqui em tempo integral, né? Eu tô desde dezembro aqui em casa. Dezembro, janeiro. E eu volto pra faculdade em 19. Então, eu meio que mudei de cidade durante esses anos de faculdade, né? Então, a gente tem que ter coragem pra fazer. Pra correr atrás também. Se sua vida virasse um filme, qual seria o título? Eu acho que... Nossa, que pergunta. Pergunta legal, assim, pra mim, assim. Mas... Deu um nó agora na minha cabeça. Se a minha vida virasse um filme, qual seria o título? Eu acho que... A subida. Eu acho que a subida. Eu acho que eu subi muitos degraus. Durante esses anos que me levaram a um lugar de que hoje eu tô feliz. Né? Passei por muitas coisas. Né? Eu acho que é a subida. Ou não, né? Porque quando você sobe, você também tem que descer, né? Então, pensando bem, eu acho que seria... Talvez travessia. Eu fiz uma travessia, né? Atravessei muitos momentos difíceis. Mas hoje eu tô num momento bom, em paz. Qual a sua cidade, Angra do X? Você ficaria... Você faria um vídeo se auto-maquiando, assim, os carinhos de perna não já fiz lá. Ela tem alguns vídeos meus me maquiando aqui. Um sonho de consumo. Olha, eu acho que um sonho de consumo do momento é comprar uma paleta de cores, de sombra. Bem, sonho de consumo mesmo. Qual o traço da personalidade que você menos gosta, da minha personalidade que eu menos gosto? Eu acho que é a protelação. Eu protelo muito. E isso tem muito a ver também com o hábito de mexer no telefone. E eu não gosto disso. Me sinto mal por protelar. Eu queria mudar isso. Eu tento mudar cada dia. E me soltar mais do telefone pra fazer as coisas no meu dia a dia. Então, quando eu me sinto produtivo, eu sinto que eu protelei menos no dia. Qual a sua maior qualidade? Sucesso sempre. Você é muito incrível. Um beijo, Reinaldo. Minha maior qualidade? Eu acho que é ser leal. Leal às pessoas. Leal ao que eu acredito. Leal aos meus amigos. Eu acho que é isso. Sempre tentando trazer a verdade. Deixar lá qual for o tamanho dela. A importância dela. Eu acho que é isso. A lealdade comigo com os outros. E esse foi o vídeo, meus gatinhos. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo for que nem o primeiro, a gente vai ter uma terceira parte. Então é isso. Comentem bastante. Espero que vocês gostem. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho. Obrigado pelas perguntas. Tchau, tchau.